Justiça quer relatório de tornozeleira para saber os passos de Flor de Lis. Olá, eu sou Mayara Macedo e trago as principais notícias do dia. Por decisão da Justiça de Niterói, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro deverá enviar um relatório sobre o monitoramento da tornozeleira eletrônica da deputada federal Flor de Lis. O prazo para o envio do documento é de cinco dias. Flor de Lis utiliza o equipamento desde outubro do ano passado. Na mesma decisão, a juíza responsável também determinou que três dos dez presos acusados de participação no assassinato do pastor Anderson do Carmo continuem na cadeia. O empresário Ayek Batista foi condenado a 11 anos e oito meses de prisão. Ele foi acusado dos crimes de uso de informação privilegiada e manipulação com as ações da petroleira OGX. Ainda segundo decisão da Justiça, ele terá que pagar uma multa de 871 milhões de reais. Essa é a terceira condenação do empresário por crimes contra o mercado de capitais. Somadas, as penas chegam a 28 anos de prisão. Ayek também já foi condenado por pagamento de propina ao ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e cumpre prisão domiciliar. O empresário ainda pode recorrer da decisão. O presidente Jair Bolsonaro comentou em sua tradicional live de quinta-feira que a General Motors planeja investir 10 bilhões de reais no Brasil. De acordo com ele, a medida representa sinal de confiança no país. Bolsonaro também falou sobre a importância do auxílio emergencial e mandou um recado dizendo que seu governo pretende adotar a medida com responsabilidade. O presidente defendeu o retorno da medida. Ele também lembrou que o benefício é emergencial e que não vai durar para sempre. O Plano News fez uma entrevista com o pastor William Lourenço Braga. Conhecido como Lilico da Mangueira, onde foi mestre sala, o pastor abandonou o sambódromo no carnaval de 1990 e começou a dedicar a sua vida a Cristo. O líder religioso afirmou que há casos em que as escolas de samba buscam desonrar e descaracterizar Deus em função de apresentar uma pseudo-arte. O pastor também mencionou o último desfile da Mangueira que gerou polêmica ao chamar Jesus de moleque pilintra. Leia a entrevista na íntegra em nosso portal. Esses foram os nossos principais destaques. Continue nos acompanhando e não deixe de curtir e seguir a nossa página no Facebook.